Pois é malta, este vídeo, como o título indica, vai ser um desafio que vamos fazer aqui na C2 Racing. Há uns vídeos atrás, não sei precisar quantos, foi a última vez que fizemos a revisão ao Toledo, lá na Autoparts, o João do Mecânica sobre rodas, o vídeo teve sensivelmente 20 minutos, 22 minutos. Há qual? Um subscritor, um hater, um hater, meteu nos comentários qual é a coisa do tipo, eu não me lembro bem, é pá, uma coisa que se faz em 10 minutos, vocês dois demoraram 20 e tal minutos para fazer revisão a um carro. Até foi mais. Até foi mais, que a gente como corta e explica e tal, o João vem muito ao pormenor, então o vídeo, teve um vídeo de 20 minutos, mas a gravar ainda foi mais, então o homem tirava só lá, percebe-se quanto é que foi mesmo o tempo. Mas agora, a gente aceitou o desafio e vamos, eu, quer dizer, mais ele que eu, eu só vou fazer o que sei e o mais rápido possível, aceitámos o desafio que é, fazer a revisão completa aqui ao Toledo, ou seja, óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de gás óleo e de habitáculo, em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos. Não fizemos cá cheat, preparámos só as ferramentas, ajuste, ajuste, ferramentas aquilo que vamos usar, e temos só aqui o carrinho, já, para ele se meter lá de baixo, e vamos já iniciar a prova. Carrega. Carrega. Então vá. Agora vocês, eu não sei se sei por tempo a dar no vídeo, não sei se sei, mas vocês põem pause. O Intermedia Player. Movie Maker. Vocês põem o põe em pause a partir de agora. Nós podemos fazer uma coisa também. Não, não, não precisa, não precisa. E eles escondem, olha, a gente estamos aqui a gravar, vai, então vá. 1, 2, 3, 2, 1, vórava. Tá, não dá, não dá, não dá, não dá. Já dá, não dá. Ostalão do pôs, eu não dá. É o vós, né, tudo. Vórava. Não tá, não dá. Não tá, não dá. Não tá, não dá. Vórava. Não tá, não dá. Vórava. Não dá. Vórava. 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 Você room búvete menos, não dá uma coisa, que ele não é? Tá. Eu o dia, befe de meio milhoidro até mesmo... Aqui. 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 Parece que estamos na Fórmula 1. Atenção que este vídeo não vai ter cortes, não vai ter edição, não vai ter nada. É tudo corrido. Tempo corrido. Só espere que eu vou falar e não fico sem bateria. Isso é que vai dar uma jeito. Filtralar, check. Vou ficar. Faz cobrir? Filtro também está aqui fora. Vamos colocar um ovo de carmão ativado. Autopax, já sabem, é sempre este filtro que eu ponho. Para proteger os fumes que vem da rua. Isto, lá estava aqui, era uma música... Metes na edição, depois metes daquelas dos gajos a correr. Metes e souberem. O Windows Media Player faz isso, rapaz. Movimento? Vais lá no YouTube, meu. No YouTube tem. Metes no YouTube. Estou nervoso, já estou com isto ao contrário. Calma, calma. Já estou nervoso. Depois do tempo. Depois do tempo. Temos. 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 É que depois vão dizer assim, epá, quero fazer revisão ao cabo, mas se demoras 10 minutos, porquê é que lhe vais tomar um arco? Não, mas isto é a correr, isto é sem qualidade, só conta a velocidade, tá, vá lá, não me atrapalha isto, pá, o que estás a fazer, estás colocando o gasol, isto é muito importante. Vou ver se não surge nada, mas não vai ser possível. Não surge nada, não é? Tá, o filtro do habitat também está cheio, as duas coisas que eu fiquei de fazer já estão. Tá, quanto tempo temos? Está quase? Está quase, ali está tudo escurrido, bora, bora, bora. Olha, bico nervoso, bico nervoso, ainda temos tempo, ainda temos tempo, ainda temos tempo, para o Pró está a contar. Está? Eu acho que isto não fica com fuga. Isto é um esclavamento, isto é, que é verdade. Fizemos um sprayzinho de travões, vamos embora, aqui o filtro do gasol, já tocaste? Já. Só falta mesmo é... Pronto. Pronto. Puxamos, não? Pronto. Aí, a boca está a ficar sem bateria, viu? Está? Está. Não, 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 vou ligar com a PolarBank assim muito rápido. Vou ligar com a PolarBank muito rápido. Vamos lá ver se isto não se desliga assim que eu ligar a PolarBank. A PolarBank. Vamos lá. O que eu pedi-me ter lembrado era tocar a bateria, que eu tenho aqui uma bateria. Deixa a ver se está a carregar. Está ligada a PolarBank, não desligues. Não desligues, pelo amor de Deus. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Onde é que está? Está bem. Está aqui. Cão de milagre... Cão de milagréis... Cão de milagreis... Quero mesmo. E agora estou agora a longe para pôr o óleo. Não é? Se vier aqui um bocadinho, vamos ter que hoje trabalhar isto. Espera aí! Ainda está? Anda aí! Oi, caralho! Zé, fiz uma grande cagada. Internei para aqui um bocadinho. Está bom. Já se vê o resto, se for a nível, olha aqui. Internei para aqui boia de ouro. Vamos ter que usar bué-se para entrar no ar isto. Está a nível? Internei e temos que limpar depois. Temos que limpar depois. Pode-se for trabalhar para encher o filme? Já! Contem-me, contem-me, contem-me. Oh! Tem que ir embora de tempo. Está pronto? Está a viso feito? Está a trabalhar? Acabámos no tempo, acompanhar. Acabámos no tempo! Desafio concluído com sucesso! Desafio concluído com sucesso! Desafio concluído com sucesso! Obrigado! Está novo! Está novo! Está novo! E foi o desafio completo, com sucesso, aqui na C2 Wrestling. Para o Reiter... Não sei precisar o tempo, mas foi para aí em sete minutos. É que a gente está vendo a GoPro. Isto está aqui a contar. Temos agora mais ou menos dez minutos de vídeo. Começámos aos dois. Para aí, sete minutos e meio, oito minutos. Revisão aqui. Outro do ledo. Está lançado o desafio, quem quiser fazer o mesmo. Quem quiser fazer o mesmo. No do ledo, ou no A3, ou no Ibiza. Uma coisa assim semelhante. Há cargos mais fáceis e há outros mais difíceis. Agora vamos só ter que limpar isto aqui. Eu fiz uma grande cagada a pôr o ovo, mas... O desafio foi... Está concluído! Concluído com sucesso! Vai malta! Fiquem bem, um grande abraço! Obrigado! C2 Wrestling precisarem de mecânica. Alcoa Pax. Filtros. Olhos e cenas. Se precisarem de peças. E o canal Yuri e Francisco precisarem de vídeos do gajo. Like. Subscribe. Subscribe. Like. Share. Vai malta! Fiquem bem. Um grande abraço e um grande gajo!